Olá, eu sou Sônia Lemos, sou diretora da ABEP e professora da Universidade do Estado do Amazonas. Estou aqui para convidar a todas e todos para participar da sétima edição do Congresso Alfepsi, que acontecerá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, de 5 a 8 de setembro de 2018. Este é um congresso muito importante e é muito importante ele acontecer no Brasil nesse momento. Então, que todas e todos enviem seus trabalhos, participem ativamente, se inscrevam e venham para compartilhar conosco, discutir conosco a psicologia que queremos para a América Latina. Nos esperamos a todos e todas! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma